Olá, nossa questão de hoje é Em uma pesquisa realizada entre 200 estudantes universitários encontrou-se que 50% tomam conhecimento das notícias através da televisão que 30% ficam informados através dos jornais e que 20% se informam através da televisão e dos jornais Qual é o número de pessoas entrevistadas que não leem jornal nem assistem televisão? Bem, esse tipo de questão, ela deve ser resolvida com uma notação matemática conhecida por diagrama de Venn Diagrama de Venn Perfeito? Esse diagrama foi criado por esse matemático, né? E auxilia bastante quanto da solução de problemas envolvendo a teoria dos conjuntos Bem, primeiramente vamos olhar o que diz o inicial Tem uma pesquisa realizada entre 200 estudantes Então, o total de estudantes, né? Total de estudantes Igual a 200 Que é o número que nós temos aqui de antemão para vocês Bem, desse total de estudantes Nós sabemos o seguinte Que 50% deles 50% deles Tomam conhecimento por meio da televisão Perfeito? E 30% fica informado por meio dos jornais E 20% se informam na televisão dos jornais Bem, vamos aqui criar o diagnóstico de Venn Olha, nós vamos aqui Clicamos aqui E Colocamos aqui Primeiro Agora vamos colocar o segundo Suporcírculo, circunferência Como vocês observam Eu tenho uma interseção entre as duas Perfeito? Eu vou chamar a primeira ideia De Mostar Jornal Certo? Então Aqui vai ser Jornal Jornal E aqui Do outro lado Vai ser TV Perfeito? Jornal e TV Bem Como vocês observam O jornal é tudo isso aqui Olha, de novo Tudo isso aqui é o jornal E tudo isso aqui é a TV Como vocês observam Essa zona aqui de interseção Ela ao mesmo tempo Ela pertence ao jornal e à TV Essa zona aqui é amarela Jornal e TV Continuando Bem Ele diz que Os estudantes 50% Tão conhecimento das notícias Travada na televisão 50% dos 200 É a metade Então 50 vezes 200 Dá mil Dividido por 50% dos 200 É a metade Então 200 A metade Dá 100 Então 100 pessoas Tomam conhecimento Por meio dos jornais 100 Então Vamos aqui Fazer com Jornal Jornal 100 É TV 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 30% Jornal Televisão Televisão Essa aqui é a televisão Se de cima aqui TV TV Debaixo aqui Jornal 30% 30% 30% De 200 De 60 E que 20% Se informam Com o que é De 200 Dos jornais Ou seja TV E jornal 20% De 240 Pessoas Perfeito Então Então a gente deve começar Primeiramente Justamente Por esse daqui Que é a interseção Que é O meio Porque a interseção Pertence aos dois Mercos Eu vou entender isso Já já 40 Aí quando eu disser O seguinte A TV São 100 Ora se já tem 40 na TV O restante Para dar 100 Dá 60 Perfeito 60 mais 40 100 E quando ele diz O seguinte Que Jornal 60 leis Se já tem 40 Então aqui vai ser 20 Porque 20 mais 40 Dá exatamente 60 Mas pessoal Nós temos o seguinte Ainda alguma jogada Aqui a fazer Vamos supor Que aqui Fosse todo o universo O conjunto estaria Dentro desse retângulo Certo? Se o conjunto Está dentro desse retângulo Olha bem O que é que a gente Vai fazer Aqui eu tenho 20 mais 40 É 60 60 mais 60 É 120 Quanto é que falta Para completar Os 200 Estudantes Que foram Entrevistados 120 para 200 Faltam 80 Então significa Pessoal Que Nós temos 80 pessoas Aqui fora Que não leem Jornal Nem TV O examinador Da questão Pede Qual é o número De pessoas Entrevistadas Que não leem Jornal Nem assistem Televisão 80 Porque a resposta Aqui tem A Grato pela atenção Continue nos avaliar A mandar seus comentários Adeus Adeus